Atirei no mar, o mar vazou Aqui é som da rua É um gãozafor, hein? E só tem um? E como é que? Porque um gãozafor não dá não, porque é trem? Atirei no mar, o mar vazou Tirei na moreninha, baleei o meu amor Tirei no mar, o mar vazou Tirei na moreninha, baleei o meu amor Menina, diz a teu pai, teu pai diz a quem quiser Que ele só passei no sogo e você é minha mulher Atirei no mar, o mar vazou Atirei na moreninha, baleei o meu amor Ah, se eu for contar o lugar que nós andemos Um ano é pouco, começando na Bras de Areia Em Corras Novo A Lagoa Novo Paredes No Juazeiro do Norte Em Juazeiro da Bahia Pronto Em Juazeirinho Pronto Não tem beijo, nem água eu posso beber Atirei no mar, o mar vazou Tirei na moreninha, baleei o meu amor Menina, diz a luta, a comida, a água pra beber Não acende nem nada, é vontade de se ver Atirei no mar, o mar vazou Tirei na moreninha, baleei o meu amor Tirei na moreninha, baleei o meu amor Tirei na moreninha, baleei o meu amor Pronto As nuvens As estrelas Os matos Vendo assim O jeito do pessoal assim Quando tu olha assim pra cima Vê tanta coisa Aí quando você acorda não tá vendo nada Quando você acorda não vê nada Aí pronto, aí lá vai Foi? Foi É por isso que o povo diz que tem hora que cego ver É quando tá afonhando Eu como lá fui na cadeia Já sei o que é vexão Do dia que eu amanheço com vontade de cantar Faço paz e dizem-me pra São Cristão Vá ter sinal Faço quem não tem dinheiro Comprar fia de me dar A pessoa é prão que nasce Ninguém não pode dar jeito, né? A pessoa tem que cumprir Com aquele bestinho que Deus dá É porque foi feito por ele É É isso daí mesmo